Música O primeiro relatório de bauneabilidade divulgado pela FEPAM nesta temporada revela que apenas 5 dos mais de 80 pontos monitorados no litoral e águas internas do estado estão em próprios para banho. No litoral norte, a foz do rio Mampituba, em Torres, segue sem condições de bauneabilidade. Em São Lourenço, as praias da Florida e da Alegria, em Guaíba, e a Sanssouci, em Aldorado do Sul, também não são indicadas para banhistas. O relatório apresentado nesta segunda-feira incluiu 44 municípios gaúchos. E o período de veraneio ganha um forte aliado, o calor que voltou com força ao Rio Grande do Sul. As temperaturas foram elevadas durante o final de semana e nesta segunda-feira por todo o estado. Hoje, a estação do Inmet, em Uruguaiana, marcou 35 graus e 8 décimos. Vamos à previsão do tempo para esta terça-feira. As altas temperaturas, mais uma vez, marcam esse início de semana aqui no estado. A terça-feira será mais um dia abafado com a presença do sol em todas as regiões. Os termômetros se aproximam dos 35 graus no oeste e no noroeste. Somente no litoral, as temperaturas não são tão elevadas. A brisa do mar deixa as máximas próximas aos 27 graus. Em Porto Alegre, na região metropolitana, faz 32 graus à tarde. O sol aparece entre nuvens. Assim como em Pelotas, pouca nebulosidade. A mínima é de 20 graus. No norte do estado, o dia vai ser de grande variação térmica. Mínima de 17 e máxima de 30 graus em Erechim. O sol e o calor predominam na campanha e na fronteira oeste. Faz 33 graus em Bagé e 34 em São Borja. O governo do estado lançou hoje novo portal de acesso à informação que pretende transformar e promover a transparência dos gastos públicos e incentivar a participação social. Segundo o governo, o portal Central do Cidadão amplia o controle da sociedade sobre atos e gastos do Poder Executivo, como pede a Lei Federal de Acesso à Informação. O site ganhou canais de ouvidoria e denúncias. E um link leva ao mapa da transparência. Nele, o internauta pode buscar dados sobre aplicação de verbas públicas, diárias, convênios e servidores. Isso é um processo irreversível que hoje tem no país a partir da sanção da lei. Ou seja, todos os estados estão constituindo suas leis de acesso, estão criando os mecanismos de transparência. E eu acho que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem sido exemplo disso. Desde o primeiro momento se constituiu, a partir da lei de acesso, os instrumentos necessários. E agora, com esse portal do cidadão, nós estamos aperfeiçoando os instrumentos, ampliando. E com a expectativa de que cada vez mais o cidadão participe. E quem passou esta tarde pelo camelódromo de Porto Alegre, teve uma surpresa bastante agradável, né, Lívia? Pois é, Vinícius. Dezenas de estudantes que formam a Orquestra Vila Lobos fizeram uma apresentação de final de ano. O grupo é mantido pela Secretaria de Educação aqui da capital e já fez cerca de 800 apresentações. Hora de repassar o repertório, afinar os instrumentos musicais e combinar os últimos detalhes. Os jovens da Vila Mapa são os convidados especiais para participar da programação de Natal deste Centro de Compras em Porto Alegre. A orquestra é formada por 40 jovens e adolescentes moradores de sete comunidades da Lomba do Pinheiro e estudantes da rede pública de ensino. Não há uma seleção prévia dos integrantes para participar do grupo. Eles são chamados de acordo com o conhecimento musical aprimorado ao longo do tempo. Os resultados deste trabalho, já desenvolvido há 21 anos em oficinas de música gratuitas, é visível. São jovens diferenciados na comunidade, por todas as questões que a música proporciona na formação deles como indivíduos e como cidadãos. Jovens responsáveis, jovens com a autoestima, sim, muito mais elevada e tendo a total noção das potencialidades que cada um tem de ainda se desenvolver muito mais. A Orquestra Vila Lobos já realizou cerca de 800 concertos como esse, abertos ao público. No repertório, canções da MPB, do samba e do chorinho. A música para estes jovens representa não só uma atividade prazerosa e educativa, mas uma oportunidade de profissionalização. Eu achei muito legal o que a orquestra fez na minha vida, por causa que ela transformou o meu modo de pensar. Hoje eu sou mais madura por causa disso. Eu era uma criança muito imperativa, ficava incomodando na escola, não queria nada com o lado, e isso me ajudou a melhorar minhas notas, coisas tudo assim. Eguivaldo e Karen tocam vários instrumentos e estudam música três vezes por semana. Os dois são monitores de oficinas e ensinam outros jovens a tocar e cantar. Para eles, assim como a canção que interpretam de Gonzaguinha, viver é não ter a vergonha de ser feliz. Não vivo sem a música, é tudo pra mim. Nós encerramos a edição de hoje com imagens do nosso colega Rogério Andrade, com as luzes de Natal em Porto Alegre. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho